Bacana! Um oferecimento às PEB Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco. CETRANSBEL. De 9 a 11 de julho, tem boteco de verão no Mixa Tacarejo. Meu amigo Bacana, seja muito bem-vindo. Obrigado a você que nos acompanha já há 19 anos, seja no rádio, seja na televisão, seja no jornal, seja nas redes sociais. A gente aqui sempre entrevistando as pessoas para te manter informado. E hoje a gente tem o Manuel Pereira, que é do grupo Gave, Gave Ressorts. E faz alguns empreendimentos, constrói alguns empreendimentos no estado do Pará. Inclusive tem um agora, nesse mês de julho, que está sendo lançado mais uma etapa lá em Salinas. E é ele que vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso e também sobre o mercado imobiliário. Manuel, muito obrigado. Obrigado a você, Bacana, pela oportunidade de estar aqui com você, com todo esse público fiel que você tem há muitos anos aí no Pará. E para nós é um prazer poder participar desse quadro com você. E agradeço a todos aí pela atenção. Eu que te agradeço. Agora, eu queria começar perguntando aqui para você sobre o empreendimento Salinas. Vamos falar já sobre o empreendimento de Salinas. Eu sei que uma parte já foi entregue. Primeiro me fala um pouquinho sobre essa parte que já foi entregue lá em Salinas. Inclusive está aí, ele está numa foto de fundo aí, que é de Salinas. A parte dos prédios fazem parte desse empreendimento? Isso, mostrando quatro empreendimentos. Dois já são fotos realmente e dois são projeções de projetos. Certo. A gente está falando de empreendimento de... Fala um pouquinho sobre ele, Manuel. Quantos apartamentos são o todo aí? Salinas, nós lançamos agora, na semana passada, o quarto empreendimento. Então, em 2015 foi lançado o Salinas Park Resort, que foi o primeiro empreendimento, com 320 apartamentos. Em seguida, em 2016, lançamos o Salinas Exclusive Resort, com 360 apartamentos. Em 2017, lançamos o Salinas Premium Resort, com 528 apartamentos. E essa semana, lançamos o maior empreendimento norte, que é o Salinas Beach Resort, com 780 apartamentos. Com isso, dá o número de 1.978 apartamentos em Salinas. São quatro empreendimentos distintos, cada um com o seu complexo de lazer, cada um com a sua diferença, com o seu diferencial. Mas são quatro empreendimentos distintos, no mesmo complexo, no mesmo bairro, trazendo um diferencial, porque Salinas hoje não tinha. Salinas não tinha nada nesse padrão, trazendo realmente um turismo de qualidade para Salinas. E, Manuel, esse que vocês estão lançando agora, quantos apartamentos são? 770. 770. 770. São apartamentos de que metragem? Esse de 770, nós temos apenas apartamentos de mais ou menos 30 metros quadrados, 30 até 32 metros quadrados. Sim, sim. Porque isso já foi uma mudança que o mercado trouxe. No primeiro empreendimento, nós temos apartamentos de 45 e de 60 metros. No segundo, nós já temos de 37 e mais ou menos 50 e poucos metros. Só que, cada dia nós fomos notando que o cliente estava procurando mais itens de lazer do que apartamento grande. Então, os apartamentos maiores iam sempre tendo mais dificuldade de vender. Então, o cliente que está indo para Salinas, ele não está preocupado com o tamanho do apartamento. Ele quer ter conforto, nós estamos entregando conforto. Mas ele está mais buscando itens de lazer e qualidade para a família, para os filhos, do que tamanho de apartamento. E itens de lazer, quantos são nesse novo empreendimento? A gente procura diferenciar o empreendimento do outro. Então, no primeiro empreendimento, você tem quatro piscinas, grandes piscinas, com barra molhada, com sal, com brinquedo infantil, com auditório, com cinema. Todos têm dog care, seria um pet care, mas como a gente só aceita cachorro. Então, todos têm salão de beleza. No segundo empreendimento, dois empreendimentos já estão entregues, inclusive, bacana. Entregamos um em setembro de 17 e entregamos outro em fevereiro de 21. Aí, no segundo empreendimento, a gente já tem um toboágua maior, um rio lento. No terceiro empreendimento, já temos um boliche, uma quadra de tênis. No quarto empreendimento, também tem quadra de tênis. Então, a gente vai sempre querendo diferenciar, sempre querendo entregar mais para... Eu acho que eu tive, Manuel, no segundo empreendimento. Se não me engano, ele tem uma vista, você tem uma área, eu acho que é uma área comum que você tem uma vista para a praia ali. Acho que foi o segundo empreendimento. Eu acho que foi o primeiro. Foi o primeiro empreendimento? Foi o primeiro empreendimento. Agora, é um negócio assim, para a gente ser muito sincero, Manuel, a gente conhece um pouquinho os lugares, viaja um pouco, tem condição de viajar um pouco. No norte do país, eu ainda não vi nada dessa magnitude. Eu lembro, por exemplo, que nós tínhamos um hotel maravilhoso, que era o Hotel Tropical em Manaus, que concentrava muitas coisas de lazer, mas também não tinha tudo isso que vocês estão oferecendo. Eu imagino que, para vocês pensarem em lançar algo assim, vocês devem ter feito uma pesquisa boa, para poder saber como é o mercado. A pergunta, na verdade, é a seguinte, Manuel, o que é que fez vocês investirem tanto no município de Salina? O que é que chamou a atenção para isso? Na verdade, nós compramos área, pensando em todo esse complexo, mas fomos investindo, fomos lançando empreendimento por empreendimento. Sim. Só que o público, o público da região metropolitana, o público paraense, é apaixonado em Salinas. Então, isso, na verdade, foi um grande sucesso. Todo mundo quer ter alguma coisa em Salinas, todo mundo quer ter um conforto em Salinas, quer ter sua segunda residência em Salinas. Então, essa interação com o cliente, principalmente morador da região metropolitana, foi um grande sucesso. E, na verdade, foi uma surpresa. Por mais que você faça estudo, que você faça pesquisa, mas nada como o passar do tempo, como a realidade do que vai acontecer. Então, Salinas é uma surpresa atrás da outra. Cada dia, cada dia batendo o recorde de venda, cada dia batendo o recorde de público nas operações dos empreendimentos abertos. É uma surpresa agradável a cada dia. E é incrível, né? Porque, Salinas, eu tive notícias, por exemplo, que tem gente vindo de até de outros estados, né? O pessoal vem muito... Tem gente vindo do Maranhão, tem gente já vindo um pouco de Tocantins, já algumas pessoas do Amapá, do Amazonas, né? Agora o Helder vai inaugurar o aeroporto, né? Ele fez toda uma repaginação, uma nova pista. Você acha que tudo isso vai fazer com que o município cresça mais? Você acha que Salinas... Qual que a impressão que eu tenho, Manuel? É o seguinte, é que Salinas está saindo um pouco de ser a casa de praia do Belenense. E está passando por ser uma casa de praia um pouco maior de mais gente. Você tem essa impressão? Eu tenho essa convicção, na verdade. É bacana. Eu ando muito aí e tenho empreendimento em outras cidades do país. Eu vejo que Salinas tem um diferencial que poucos lugares têm. principalmente o Atalaya. O Atalaya é um lugar é um lugar totalmente urbanizado, de uma forma totalmente organizada, porque o restante do país, para você chegar numa praia, você tem sempre aquela aquela contaminação de vazões, de outras coisas. O Atalaya está totalmente urbanizado de uma forma diferente. Então, eu acredito que daqui mais uns cinco anos, no máximo, o Brasil vai desejar estar em Salinas. As pessoas vão desejar passar férias lá, vão desejar estar lá. Eu tenho essa convicção que isso vai acontecer. Hoje nós vendemos Salinas, hoje nós temos salas de venda em Manaus, em Rio Branco, em Santarém, em Brasília, vende Salinas, em Recife, vende Salinas. Então, a gente acaba ajudando também um pouco essa divulgação, porque nós estamos no Brasil inteiro. Hoje nós temos nove salas de venda no Brasil, em pontos estratégicos, e todas elas estão vendendo e divulgando Salinas. Eu acredito que cada dia vai isso. Cada dia o público aumenta. Bom, a gente vai dar um breakzinho, é rápido, eu volto aqui para a gente falar um pouquinho mais de empreendimento imobiliário, Salinas, verão. Voltamos então aqui com o Manuel Pereira, que é da Gave Resorts, o grupo Gave, que está construindo Salinas. Agora, me fala uma coisa, vocês já constroem em vários locais, né? No Pará, onde é que vocês estão? Na verdade, a Gave Resorts, ela está em Salinas, mas a Gave é um braço imobiliário nosso, de muita propriedade, mas nós viemos no loteamento, mas no loteamento, nós já estamos em 17 cidades. No Pará, nós estamos em 17 cidades. Fizemos loteamento em 17 cidades. Vocês venderam já quantos imóveis, então? 17? Não deve ter isso na cabeça, né? Mas é muita coisa, né? É. Só para... Com certeza, no Pará, nós temos mais de... em loteamento, mais de 80 mil lotes. Mais de 80 mil lotes. É. É muita coisa, né? Agora, vocês também estão fora do Pará, né? Isso, estamos fora do Pará. Em que locais? Com a Gave Resorts, empreendimentos lançados, nós estamos hoje em Porto de Galinhas, em Pirinópolis, no Goiás. Mas em áreas em aprovação, nós estamos em Pri, na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, estamos em Jericoacoara, Maceió, Maragogi. Tudo praia. Tudo praia. Pirinópolis não é praia, Pirinópolis é um turismo gastronômico, cachoeira e gastronomia. Sim. Aqui no interior de Goiás. O resto, o restante tudo é praia. Agora, Manuel, tem uma coisa também que vocês têm aí, uma parceria, na verdade, com o que se chama de intercambiadoras, né? Primeiro, eu queria que você explicasse para o público o que é uma intercambiadora e depois eu queria que você explicasse por que isso é bom para quem compra uma unidade de vocês. A intercambiadora, ela melhora o seu investimento. A pessoa comprou a residência, ela comprou a propriedade dela em Salinas. Antes da propriedade ficar pronta, através da intercambiadora, ela já consegue viajar para outros lugares do mundo com a associação que ela obteve no momento da compra. E depois do empreendimento pronto, você não... Você... Ah, esse... A minha próxima data, eu não quero ir para Salinas, eu quero ir para Cancun. Sim. Você deposita a sua semana, a sua semana tem uma pontuação e você troca por uma semana em Cancun. muitas vezes, se você pegar um local como Cancun, muitas vezes a oferta é tão grande que a sua semana em Salinas pode até valer mais do que a semana em Cancun. Então, você proporciona várias opções para o cliente. Ele tem a casa dele de praia em Salinas, a segunda residência dele em Salinas, mas ele pode viajar para qualquer lugar do mundo através da intercambiadora. É a forma mais inteligente de compartilhamento hoje de viagem. O apartamento é do cidadão que comprou? Quer dizer, é dele. É do cidadão. Ele tem estrutura da... A gente vende o apartamento no regime de multipropriedade. Então, vários proprietários compram aquele apartamento. Sim. Mas cada proprietário tem a estrutura da sua fração. Certo. Essa fração, é isso que eu queria entender. ele tem direito a um... Ele tem direito a um X de semanas no ano. É isso? É assim que funciona? Isso. Quando ele compra a cota dele no empreendimento, ele já vem com o calendário de uso. Então, ele sabe o resto da vida quais são as semanas que ele tem de uso nesse empreendimento. ele já vem isso. Quer dizer, não é um negócio... Aquilo ali já é dele. Essas datas são minhas. Essas datas são minhas. Aí muita gente acaba comprando em vez de comprar uma fração, só compra várias frações, quer ter mais datas, quer disponibilizar para locação quando não vai. Então, tem vários perfis de cliente, né? Certo. Mas a gente... O foco do nosso negócio é a segunda residência, é o turismo, é a pessoa que queria ter a casa de praia e não tinha oportunidade e agora tem com a parcela baixa, com o negócio acessível, com o conforto que ele às vezes não teria de outra maneira. Existe um problema muito sério em Salinas também, que é o seguinte, né, Manuel? A pessoa às vezes sonha muito em ter um imóvel em Salinas. Aí ele vai, compra o seu imóvel em Salinas. Ele utiliza um determinado tempo e fica aquele... todo aquele outro tempo sem utilizar. mas todo esse outro tempo que ele não utiliza, ele tem que ter caseiro, alguém que limpe, alguém que olhe a segurança. Quer dizer, o custo é enorme. Na verdade, o que vocês estão fazendo é livrar o caboclo de todo esse curso, né? Ele está ficando com a parte boa, que é poder ir tranquilo, não se preocupar com segurança, com limpeza, com manutenção e ir na época que ele quer ficar de férias. É isso, né? É isso. E quando você tem a sua casa de praia, quando você chegar lá, você vai estar resolvendo problemas, né? Alguma coisa não vai estar funcionando. Sim. Ou vai ter que... Lá, não. Quando você vai para as suas férias, quando você entra no resort, está tudo pronto, está tudo esperando, a cama está arrumada, a toalha está no lugar. Está tudo pronto para você não ter problemas. É perigida. Realmente são férias de verdade. Então, isso é um grande diferencial e é um dos motivos do grande sucesso desse negócio em Salinas. E a pessoa pode trocar as épocas dela com outros locais. É isso que você falou. Por exemplo, eu tenho aqui... Vamos supor, você tem aí... Você está fazendo em Jericoacoara, você falou, né? Está pronto lá, quando estiver pronto o empreendimento em Jericoacoara. Eu tenho uma unidade em Salinas, mas essa semana, esses 10 dias agora que eu tenho o direito de ficar, eu não quero ficar. Eu quero trocar para ficar em Jericoacoara. Pode fazer esse movimento? Pode. E não necessariamente você precisa da mesma semana. Você não vai usar a sua semana, você deposita ela e troca por uma outra quando te convier. Ah, não precisa ser naquela que eu tenho programada. Não precisa ser naquela específica para usar em outro empreendimento. Naquela específica a empresa vai pegar o seu empreendimento e vai alocar, vai vender essa sua semana para outra pessoa. Certo. E você pode ganhar, você comprador, pode ganhar o dinheiro com isso? Claro, claro. Hoje já existe o sistema de pool, né? Você não vai, você coloca no pool, você aluga e já é retabilizado. Hoje já existe e já funciona bem. Além da troca da semana. Você não quer alugar, você quer simplesmente trocar, você entra em contato com a intercambiadora e faz essa troca. Entendi. E usa o fluido de outro lugar com tranquilidade. Manuel, a gente está falando de apartamentos que podem ser comprados nesse resorte maravilhoso que você tem aí. Até enquanto a gente fala, eu vou passar umas imagens dele do empreendimento. Você está falando de prestações a partir de quanto aí? Nós estamos falando de prestações a partir de R$380,00. A faixa de R$400,00. De R$400,00? Isso. As unidades, elas estão valendo o quê, então? Hoje, esse último empreendimento nós lançamos, nós lançamos cotas acima de R$30,00 de valor de cota. Então, você tem uma parcela aí tranquilamente de R$400,00 para pagar contra a atividade. Manuel, eu estava olhando uma casa para alugar em Salinas no mês de julho. No mês de julho. Não era nada espetacular, porque não tinha para alugar, não tem para alugar, não acho. Fui procurar um pouco em cima, não acho. e uma casa bem meia-boca, para ser sincero, eu ia gastar, fora, eu ia gastar R$18,00, fora, eu ia ter que contratar uma segurança, eu ia ter que contratar alguém para limpar essa casa. e eu estou falando de uma vez, de uma tacada só, eu fiquei besta, eu falei, não vou para Salinas, não tem condição de passar Salinas. Quando você fechasse a conta das suas férias, você tinha pago uma cota da multipropriedade. Não é? É isso que eu estou pensando. Que era para a vida toda. Ou seja, não deu um jeito muito mais inteligente, não é, Manuel? Essa é a verdade. É o futuro, o compartilhamento é o futuro. Eu te agradeço, viu? Muito obrigado pela sua atenção de poder estar com a gente aqui conversando um pouco. As pessoas podem já lá em Salinas procurar, vocês estão com stand de venda lá, né? Isso, nós temos stand de venda hoje funcionando, dois hotéis em operação. Sim. Tanto, os nossos empreendimentos tanto funcionam como a multipropriedade, como a hotelaria normal, é porque os imóveis que estão em estoque, ou que são nossos, ou que o cliente colocou no puro, estão lá. Você chega no balcão e aluga com o motel normal, faz uma reserva no puro. E, então, estamos lá, estamos funcionando. Hoje, hoje, nossa empresa emprega quase mil funcionários em Salinas, entre obra e operação hoteleira. Estamos lá, ajudando a transformar esse lugar tão maravilhoso aí do Paraense. e está ainda com um ponto ainda em Belém? Belém, estamos no Shopping Grão Pará. No Shopping Grão Pará. Então, quem quiser saber também, antes de ir para Salinas, pode passar lá no Shopping Grão Pará, né? Pô, que bom, que ótimo. Te agradeço a atenção, viu? Muito obrigado, sucesso aí, empreendimento. Eu que agradeço, bacana. Obrigado, um abraço. Bacana, um oferecimento às PEB Benefícios. Aqui, sua vida é mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco, C Transbel. De 9 a 11 de julho, tem Boteco de Verão no Mixa Tacarejo.